Para você conseguir jogar 120 FPS, primeiro você precisa de um monitor ou uma TV com uma tecnologia de 120 Hz e dos jogos que ofereçam esse recurso para você jogar a 120 FPS. Inicialmente, até o ano passado, praticamente somente os PCs Gamers, somente quem tinha um PC Gamer conseguia rodar jogos a 120 FPS. O Playstation 5, ele oferece o recurso de você jogar a 1080p a 120 FPS. Só que muita gente tem dúvida de como ativa esse recurso de 120 FPS e é um pouco confuso de fato. Então, eu vou ensinar vocês como é que vocês configuram isso aqui. Primeiro, vocês precisam ir em configurações, configurações, vocês vêm aqui em dados, salvos e configurações de jogos barra aplicativos, configurações pré-definidas. Então, o que acontece? Aqui no modo resolução e modo desempenho, você escolhe por padrão como que o jogo vai iniciar. Se vai ser padrão do jogo, se vai ser em modo desempenho ou se vai ser em modo resolução. Por padrão do Playstation 5, ele sempre vai colocar a padrão do jogo, tá? Então, a gente vai deixar desse jeito aqui e a gente vai entrar aqui no Call of Dutch, só para vocês terem uma ideia de como que está a parte de opções do jogo, se a gente consegue configurar dentro do jogo isso aqui. A gente vai em gráficos, apertando o R1 e aqui vai aparecer o seguinte, taxa de atualização de 120 Hz desabilitada. Você consegue até habilitar o Ray Tracing se você quiser, mas a taxa de atualização para você ter 120 FPS você não consegue. O que que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente precisa fechar o jogo. Então, vai lá, vamos fechar o jogo, botão PS, como já ensinei antes, e aqui a gente vai de novo em configurações, lá embaixo de novo em dados, salvos e configurações de de jogos aplicativos, configurações pré-definidas e a gente vai colocar modo desempenho, tá? Modo desempenho. A gente volta, vamos abrir o jogo aqui de novo. Vamos entrar no modo multijogador, botão opções, R1 para ir para gráficos e aqui já vai aparecer taxa de atualização 120 Hz habilitado. Show de bola! Como vocês podem ver aqui, o Ray Tracing você nem consegue habilitar mais, porque ele já está pré-configurado, como a gente fez lá nas configurações, para rodar sempre no modo desempenho. Então, tanto esse jogo aqui, o Call of Duty, como o Fortnite, por exemplo, ele vai rodar a 120 FPS, tá? Ele não é cravado, mas, cara, já ajuda demais, principalmente aí para quem está jogando jogos como Call of Duty, como o Fortnite, que são jogos que você depende muito, né, do ping, que você depende muito de uma ótima atualização ali na taxa de quadros, para você ser mais competitivo, beleza? Então, player, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, é sempre importante o seu feedback para a gente continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, mande aqui nos comentários e comente aí se deu certo para você no seu console, beleza? Vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!